Olá pessoal, é o Paulo Três no vídeo para você daqui de casa automática Estou aqui com casa automática Novamente com o terceiro episódio Vou tirar esse escudo que ele está tratando demais Na nossa visione Nossa lá visione Então vamos lá Eu estou aqui fazendo a nossa segunda casa automática Certinho Essa casa já é um pouquinho diferente Porque ela já vem com mais detalhes Está ligado, galera Então, vamos seguir dois aqui Vou para cá, puxa mais dois Vou para cá, puxa mais dois Puxa mais dois Eita, mas dá para colocar Verdade, esqueci Já me deixou de cá Eita Mas gente, isso é o que eu vou falar Eu não estou rindo Não, eu não estou rindo Rápido eu estou, mas eu também sou, né Aqui, fica quieto Aqui, fica quieto Olha, galera Então Vamos fazer isso aqui Vai ficar mais feio Vou colocar os vídeos aqui, ó Por enquanto não tem nada de automático Só porque ainda não acionei O que é que eu vou falar? Não tem nada de automático Não tem nada de automático Não tem nada de automático